É isso aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo de análise e opinião, dessa vez o vídeo vai ser mais uma questão de comentário, não vai ser bem uma questão de análise, porque não é um jogo entre duas pessoas, é um jogo solo, talvez até caiba uma análise sobre outros quesitos que podem ter no jogo solo, beleza? Esse aqui é o jogo solo feminino, daqui a pouco, mais tarde eu vou estar lançando o jogo solo masculino, vou estar fazendo um comentário também, beleza? Vamos lá, sem enrolar muito, vou soltar aqui, essa primeira é a professora MC, tem 31 anos, 1,55 de altura, 62 kg, ela é do Rio de Janeiro se eu não me engano, ali começou com a U5, uma meia lua presa, uma cacumola, olha, negativa rolê, meia lua presa de novo, Outro AU simples, ponte para trás, saiu ali, na queda de rins quebrando com a ponte, fiz a negativa subida básica, AU, AU de coluna, olha, AU de coluna para frente, um beijafone colhido, meio rolê ali, queixada, outra queixada, martelo avançando, rasteira de costas, AU simples mais uma vez, meia lua presa, balançou e terminou. Agora vem a Cone, do grupo raça, 32 anos de idade, 1,59 de altura, 60 kg, e olha, a Cone já começou com um AU sem mão, um AU aberto, bem esticado e um gato, muito boa a combinação. Descida básica, negativa, rolê, AU de coluna para frente com uma mão, olha que legal, AU depois, queixada, queixada de chão, AU de coluna para frente agora com as duas mãos, trocou lateral ali, deu uma meia lua presa, uma meia lua de coluna para o outro lado, meia lua de frente, negativa, meio rolê, AU de cabeça bem enfeitado, beijaflor, nossa, AU, uma combinação boa dela, meia lua de compasso, como se fosse uma meia lua de coluna, mas foi na verdade uma AU de coluna trocada. Professora bailarina, 28 anos, 1,54 de altura, 61 kg, é, vamos lá, começou no AU trançado, gato, gato, logo dois gatos de início, a bailarina já começou bem, meia lua presa, meia lua presa, olha que raiz bonita que ela fez, bem executada, alça em mão, gingou ali, queixada, beijaflor, bem controlado o movimento da bailarina, meia lua presa de novo, meia lua presa para o outro lado, macaco, olha velho, a parada que ela deu e ainda saiu na AU de coluna, AU aberto, AU simples, ponteira, AU benção, martelo, uma meia volta ali, uma bananeira tesourando, e parou ainda na bandeira, bananeira bandeira e saiu, muito boa a bailarina, Dani Índia, 24 anos, uns 65 kg, vamos ver lá Dani Índia como é que se sai, AU aberto, gingou, descida básica, cocorinha, AU invertido, ponte lateral saindo na queda de rins, negativa, meio rolê, meia lua de compasso, queixada, martelo rodado, meia lua presa, queixada de novo, AU de coluna para frente, descida básica, negativa, meio rolê e macaco mola, olha, a mulherada está mandando, viu, gingou, sintou a meia lua de frente, fez uma combinação ali, que eu não sei o nome desses movimentos, um AU tesourado na queda de rins e terminou, a próxima é a girassol, 34 anos, uns 51 de altura, 54 kg, AU de coluna para frente, dois AU de coluna para frente, tomou um espaço, AU agulha e gato, olha, muito boa a combinação dela, aproveitou bem o espaço, queixada, uma saída lateral, descida básica, negativa, rolê, macaco, macaco bem separado, essa balaneira dela é para tesourano, ela parou bem ali, só descoordenou um pouquinho na troca, AU invertido dela, alguns chamam de AU de costa, está um pouquinho alto, mas ainda está executando bem, queixada, rasteira de costas, olha que combinação diferente, rasteira de costas, macaquinho e AU de cabeça, e aí termina a movimentação dela, folha do capoeira Brasil, 38 anos, uns 60 de altura, 54 kg, AU aberto, olha, imortal lateral, tirou o ombro, vamos lá, está gingando ali, deve estar pensando o que fazer, martelo cruzado, queixada, beija-flor não saiu muito bem ali, AU de coluna para frente, meia lua presa, fez uma finta diferente ali, um AU trançado, caramba, meia lua presa, queixada, esse AU é muito difícil, é uma AU trocada, depois fez o macacão, meia lua, martelo, rasteira com rolê, meia lua presa, AU helicóptero, caramba, fez uma variação muito boa, navalha fio, 25 anos, uns 60, 63 kg, AU agulha e gato, olha, navalha é bem grandinha, ela é bem alta, meia lua de compasso, alça em mão, negativa, rolê, beija-flor encolhido, bonito, beija-flor dela, martelo cruzado ali, um pouco diferente, olha o agulha e gato de novo, balança, ginga, finta de AU, uma negativa com um rolê e um AU de coluna para trás também ali, um macacão, fez uma invertida e um macacão, acho que ficou com medo de acertar ali, duas queixadas, uma meia lua, outra meia lua, meia lua presa de novo e terminou. Maiara, 21 anos, 24, 74 kg, AU aberto e gato, olha, meia lua presa, AU sem mão, rapaz, a mulherada está mandando, armada, passou direto e fez uma meia lua de coluna ali, rasteira de costas, pião, caiu na ponte, voltou na ponte tesourando, olha, boa combinação, AU de coluna para frente, macaco, vingou, queixada, meia lua de compasso, negativa de costas, AU invertido de novo, AU invertido, AU invertido dela é bem baixinho, martelo rodado, meia lua presa, rasteira, rolê com negativa, rolê e macaco, boa apresentação, muito boa apresentação. Rapaz, a mulherada está mandando mesmo, é como diz aquela música, capoeira é para homem, menino e mulher, você vê aí a mulherada fazendo coisa que até um certo tempo atrás você só via homem, até porque a maioria era só homem, a capoeira tinha certo preconceito, até hoje ainda tem um pouquinho, mas isso mostra que a capoeira está vencendo e está ganhando espaço. Esse campeonato é o Volta do Mundo Bambas, fiz a análise do nocaute que teve, essa é a segunda edição, a segunda edição ficou muito melhor, a primeira foi boa, mas a segunda está muito melhor, fizeram um card feminino, tem o card feminino, o card masculino e o infantil, o infantil eu não vi ainda, vou dar uma olhada lá depois, se vocês quiserem que eu fale alguma coisa, deixe aí nos comentários, tem muita coisa boa nesse campeonato, se você quiser assistir ele completo, eu vou deixar aí no card, para você acessar lá a live, são 5 horas de live, eu tive que assistir as 5 horas para eu poder fazer esses cortezinhos aí, e essa semana vai ter muito de vídeo sobre esse campeonato aí, parabéns aos organizadores que estão divulgando a capoeira de uma forma boa, apesar de eu não gostar muito de competição, eu não ser uma pessoa competitiva, eu acredito que a competição divulga a arte, certo? E aí quem quer se testar, quem quer testar seu nível, treina e vai para o campeonato, certo? Bom, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários, qual foi o jogo solo que você gostou mais, qual foi o movimento que você gostou mais, deixa aí nos comentários o que vocês acham, daqui a pouco eu estou de volta, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, esse né, e até o próximo. E aí 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 E aí